A ProVino 2019 apresentou em São Paulo durante três dias mais de 180 marcas nacionais e internacionais de vinhos, destilados e produtos relacionados ao segmento de bebidas para o mercado brasileiro. É um mercado que cresce 5% ao ano, mesmo durante a crise a gente continuou crescendo, mas poucas indústrias cresceram e uma perspectiva de crescimento de 12% para os próximos cinco anos. Quem participou da feira teve a oportunidade de mostrar os seus produtos e fazer novos negócios. A importância dessa feira, eu acho que ela vem num momento extremamente importante para o mercado de vinhos brasileiro, porque eu acho que o setor chegou num nível de maturidade e que esse tipo de feira havia meio que acabado. Então ela ressurge num momento extremamente importante e eu diria que o vinho brasileiro, sem dúvida nenhuma, é um coadjuvante importante, é um produto que é natural que ele seja presente numa feira que tenha a participação do trade de todo o Brasil. O Brasil estava precisando de uma feira profissional desse jeito, realmente para se reencontrar as pessoas. Já fazia tempo que não tínhamos uma feira aqui em São Paulo dessa característica e o Uruguai está realmente sentindo que a Provinho está dando essa oportunidade de se encontrar de novo com as pessoas que fazem, formadores de opinião, líderes, empresa. Sendo a primeira edição da Provinho, eu acho que é fundamental ter vinho português presente e ter, sobretudo, uma região que, em termos de consumo, é a primeira selecionada por todos os brasileiros, que é o Alentejo. Nós estamos falando de dois países que têm vários pontos de união, não só a língua, como também as próprias uvas que são usadas em Portugal, são usadas aqui no Brasil também para fazer vinho nacional. Viemos aqui com a Monte Agudo para mostrar os vinhos da Monte Agudo para o máximo de pessoas possíveis, para ver a qualidade que estamos produzindo em Santa Catarina. A gente espera que essa se torne a principal feira, se não uma das principais feiras do vinho no país. E, principalmente, aqui em São Paulo, eu estava precisando de uma feira que concentrasse, reunisse aqui o pessoal do treino de vinho para mostrar o que a gente tem de melhor aqui no mercado brasileiro. Um evento novo de difusão que há em São Paulo para os vinhos que estão chegando ao país para dar a provar os vinhos aos consumidores. Durante a programação do evento, aconteceram várias palestras com diversos temas, levando novas informações e experiências aos profissionais do vinho. A Provino 2019 resgata uma tendência que é a união do mercado nesse segmento do vinho que nós precisamos de um ambiente propício para crescer no Brasil. Temos agora todo um projeto de crescimento dentro do varejo e do atacado. E temos também um importante divisor de águas, que é a união do setor. Eu acho que a Provino está realizando isso com maestria. É a primeira feira que eu vejo no Brasil que está destinada exclusivamente a profissionais do vinho. Isso tem uma importância muito grande na medida em que são esses profissionais que farão com que o vinho chegue ao consumidor final. Eu acho que o vinho no Brasil precisa de eventos como esse. Por quê? Porque esse tipo de evento vai atrair a atenção de gente do mundo inteiro para o vinho brasileiro. É uma feira de negócios, é uma feira profissional, é uma feira onde você consegue conversar com o produtor, consegue conversar com o enólogo, consegue conversar com o sommelier. Então essa é a importância da Provino. A Provino começou agora ainda um pouco tímida, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a Provino será a grande feira de vinhos do Brasil. Obrigado.